Por que você não veio? Sua fé no incerto é tão forte assim? Pelo visto, não. Você fez a escolha certa, meu irmão. Por que tanta gente precisa envolver quando uma mensagem mais sutil vai ser enviada? Para concluir minha missão, só preciso que Brown e seus convidados morram. E você, é claro. Apareça agora! Estou bem aqui, Victor. E chega de machucar pessoas por hoje. Machucar pessoas. Matar elas. A consumação da morte. A penitencia da vitória. Eu ainda tenho uma para ser consumada! Cadê você? Vem. 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 Fé com o Fé com o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabou 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 Acabou